O olhar fixo fazia com que a pessoa entrasse num sono fisiológico. E como ele era médico, foi buscar um sono fisiológico, e pensou, eu tenho que errar um nome, é este efeito, que quando eu estou com a atenção tão focada em qualquer coisa, deixo de sentir. E chamou hipnose, hipnose, Deus grego do sono, e desde aí nós tendemos a achar que hipnose é dormir, mas hipnose não é dormir. Ou você não está a dormir ou não? Está bem acordado? Está aí fixado num ponto. Começou a haver alguma mudança? Queria que está em silêncio. Queria que está em silêncio. Ajudá-la. Ora bem. Quando nós estamos em hipnose, realmente há certo um ambiente que ajuda. Um, pode ser em silêncio. Porquê? Porque vai ajudá-la a focar a sua atenção. Não gosto das palmas. Então as palmas são para mim. Então realmente nós, para hipnotizarmos alguém, realmente é interessante ter este foco. Este foco de dizer atenção. Estão focado. Estão focado. Estão focado. Alguém aqui já foi ao cinema e sentiu-se tão focado no filme que se esqueceu das pessoas à volta? São fenômenos. Alguém aqui já teve aliado, chegou de um ponto a outro da ida e de repente deu por si. De repente deu por si e nem se lembra do caminho. Alguém que tenha chegado à casa de outra pessoa que não seja a dela. Sabem que eu uma vez mudei de casa e isso aconteceu-me. Eu ia para a minha casa e quando dei conta fui para a casa da pessoa com quem eu vendia a casa. Porque era tudo tão automático. Tão automático que eu ia a guiar e há tantas coisas que eu faço automático. Tchau, tchau.